Galerinha, que fã que diz! Oi, gente! Oi! Que brinquedo legal! Vamos brincar de quebra-muro! Opa! Olha aqui! Quem é esse cara aí? Esse é o Mr. Ovo, gente! O Mr. Ovo! Pessoal, antes de nós vamos brincar com essa brincadeira ótima, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha! Muito bem! Só que o detalhe é o seguinte, tirando tijolinho a tijolinho, tirando tijolinho a tijolinho, vocês não podem deixar o Mr. Ovo cair! Olha para o estado dele cuidar, tem que tomar muito cuidado! Vamos começar agora? Vamos lá! Quem começa? O Tuco! Tuco, vai lá! Vamos lá! Nossa, você é audacioso ali, derrubando um monte mesmo! O Mr. Ovo tremeu ali! Vamos lá! Coitado do Mr. Ovo! Sai de pé, pelo menos! Vamos brincar de novo! Vamos brincar de novo! Vamos! Aê! 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 Nosso mundo! É! Segunda etapa! Vamos ver quem vai derrubar o Mr. Ovo! Cortou o cartelho! Cortou o cartelho! Tá bem! Toma cuidado! Valendo! Vai lá! Começa! Não cai! Ih! Caiu! Caiu! Minha vez! Aê! Vai devagar! Não vai derrubar as peças! Pessoal! Ai, meu Deus do céu! Ai, gente! O Mr. Ovo tá com medo! Ah! Mr. Ovo! Meu Deus do céu! Ai! 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 Eu vou bem aqui no cantinho! Não quero nem derrubar o Mr. Ovo! Tadinho! Mas cuidado, gente! Meu Deus do Arthur não tá nem aí pro Mr. Ovo! Coitado do Mr. Ovo! O que é novo? O que é novo? O que é novo? O que é novo? Tudo bem? Não faz mal, galera! É, eu sei. O que importa tem cara, né, galera? É, 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 é. E esse é um jogo simples, um brinquedo simples, que faz... Mas muito legal! Toda a diferença é muito legal! É verdade, gente! É bom brincar com a família, brincar com o mano, com a mana, né, queridos? É, se divertir com os amigos e com a família! Se você não tiver maninha ou maninha, brinquem com o papai e com a mamãe! Exatamente! Né? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha! Opa! Então... Se inscreve aqui, porque família é vida, família é tudo! Opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!